Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no Youtube, quem tá falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Machado do Kratos Eu dei uma leve engasgada aqui, quase me fez tossir Mas o que acontece, a Sony liberou mais um Lost Pages of the North Mythology Que é aquela série de vídeos teasers onde eles contam o backstory de algumas coisas, apresentam alguns monstros novos, personagens novos E na última vez eles anunciaram o Atreus, não anunciaram, eles mostraram o backstory do Atreus ou pelo menos uma das histórias envolvendo o menino A primeira vez que ele sai da floresta protegida, por sinal se você não tá sabendo disso, clica aqui nos links aqui embaixo que tem a primeira e a segunda parte da história É muito, muito, muito foda E aí eles lançaram outro vídeo, aonde eles falaram um pouco mais sobre a história de Forja do Machado Leviathan Que é o machado que o Kratos tá usando nesse novo jogo E aí eu tomei o cuidado de traduzir isso daqui pra vocês E, meu, vamos ver isso aqui, eu vou narrar pra vocês a história e eu quero que vocês me digam o que vocês entendem dela E aí coloca aqui nos comentários, porque eu fiquei um pouco confuso, porém eu reparei algumas coisas que eu vou falar depois da história, tá bom? Vamos lá Muitas milhas afora, fundo, dentro de uma caverna, dois anões estavam sentados em silêncio em cantos opostos, numa oficina extremamente bagunçada Todos os tipos de ferramentas, equipamentos e armas estavam pendurados na parede entre barris de madeira e peitorais de ferro cravados com joias preciosas Várias garrafas de cervejas vazias se espalhavam pelo ambiente No meio de uma sala, uma bigorna de aço, o qual o fogo da Forja já havia extinguido há um bom tempo O anão mais magro dos dois se levantou e falou O que a gente criou? Que tipo de calamidade a gente liberou nesse mundo? O outro anão, com o queixo quadrado, ficou em silêncio por um tempo E, após alguns segundos, bateu bem forte sua bota pesada no chão de pedra Matando uma aranha que era incomumente enorme Você ainda tá pensando nisso, Sindri? Fazem quase 30 anos e você ainda se assusta com qualquer notícia de gigante morto E é assim que termina o vídeo que a Sony soltou O vídeo de um minuto é muito rápido Porém mostra, na minha opinião, que eles sabem que essa arma que eles criaram Pode ter levado, pode ter acordado alguma coisa, né? Pode ter acordado um monstro, pode ter acordado um poder Pode ter acordado algo que é muito mais poderoso do que eles podiam imaginar É tipo a criação da bomba atômica pra gente, tá ligado? O Einstein foi lá, fez a fórmula, viu, ia ser usado pra um negócio Ele viu que usaram pra guerra, ele fez, eita, eu fiz merda Foi tipo isso E aí, no Instagram, se vocês quiserem ver isso daqui Eu vou deixar na descrição um link pro meu Instagram do Popverse Onde eu vou compartilhar esse vídeo Eles liberaram um vídeo mostrando com outra narração Onde fala que a mais lendária da arma, até então forjada pelos irmãos Broker e Sindri Tem o propósito de trazer equilíbrio entre os reinos E aí aparece o machado rodando, né? O que leva a entender que essa arma deve ser muito forte Ela deve bater de frente com o Mjolnir, deve bater de frente com várias outras armas Que a gente já sabe que existem na mitologia nórdica E deve, meu, deve dar um trabalho, né? Pra própria Jormungandr, quando o Kratos tenta se desfazer Ela pega o machado e devolve pro Kratos É porque o negócio é louco, o negócio não é tranquilo não de se lidar, né? E eu quero saber o que vocês acham Vocês acham que esse machado vai ter um papel absurdamente fundamental no jogo? Ou vocês acham que é mais uma arma que o Kratos vai achar outras armas no meio do caminho? E que isso daí não tem nada a ver Deixa aqui nos comentários, não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal e clica no sininho Tem muita gente me avisando que não tá recebendo as notificações Vocês precisam clicar no sininho pra receber as notificações, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter Todos os links estão aqui na descrição E eu acho que é isso Valeu, falou e até a próxima Fui!